Fala meus amigos! Ah, e mostrar pra vocês aí o trabalhinho do dia TTRzinha 230 Fazer uma adaptação nessa motinha aqui Vou colocar um escapamento completo da Tornado Dessa marca SFX aqui Eu particularmente não conhecia essa ponteira Mas eu achei bem bacana, vai ficar top nessa motinha Só que o seguinte, esse escape ele é completo pra Tornado E o cliente tinha esse escape E eu vou fazer a adaptação Vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos uma prévia De como que esse escape é, né? Muito gigantesco na moto A saída dele sai ali no amortecedor ali, ó Sem condições de ser colocado E a ponteira, galera, a mesma coisa, né? Completamente fora aí da furação Vou encaixar aí mais ou menos aí pra vocês terem uma ideia Aí, pessoal Vamos ver como é que vai ficar no final, né? Ele tem que ser parafusado aqui, ó Até caiu no chão Não tem como eu gravar aqui e segurar as peças Enfim, pessoal, é isso aí Ó, fica bem desproporcional, bem fora, né? O cara colocar a perna aqui, ó O escape tá totalmente pra fora lá, ó Dá pra ver, né? Então é isso aí Depois que estiver pronto, fazer um videozão aí Fala, meus amigos Tá aí, ó, resultado final Adaptação do cano SFX na TTR 230 Vídeo anterior aí, o escape tava original Que esse escape era de tornado Mostrar pra vocês aqui o que foi feito Foi retirado um pedaço Da ponteira Retirado um pedaço do miolo interno Onde pega o lão de vidro E acreditem, se quiser Retirado apenas esse pedacinho Que ficava aqui, ó Esse escape levou apenas uma solda É isso aí, pessoal Precisando só entrar em contato O escape ficou top Ver se eu dou uma ligada nessa motinha aqui Pra mostrar pra vocês aí o barulho É isso aí, pessoal Mais um trabalhinho aqui da oficina Leomoto Obrigado Obrigado.